Meus irmãos, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, mais uma vez gostaria de fazer a leitura do Evangelho de hoje como uma oração e eu convido a você para mais uma vez escutar e escute com a sua alma, com seu coração. O Evangelho é segundo Marcos capítulo 7 versículo de 1 a 13 Naquele tempo os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem a terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comiam depois de lavar bem as mãos. Seguindo a tradição recebida dos antigos, ao voltar da praça eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu Bem profetizou Isaías A vosso respeito, hipócritas, como está escrito Este povo me honra com os lábios Mas seu coração está longe de mim De nada adianta o culto que me prestam Pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos Vós abandonais o mandamento de Deus Para seguir a tradição dos homens E dizia-lhes Vós sabeis muito bem Como anular o mandamento de Deus Afim de guardar as vossas tradições Com efeito, Moisés ordenou Honra teu pai e tua mãe E ainda quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer Mas vós ensinais que é lícito Alguém dizer a seu pai e sua mãe O sustento que vós podereis receber de mim É comã, isto é, consagrado a Deus E essa pessoa Fica dispensada De ajudar seu pai e sua mãe Assim vós Esvaziais a palavra de Deus Com a tradição Que vos transmitis E vós Fazeis muitas outras coisas Como estas Palavra da salvação Então meus irmãos Observamos Observamos que Jesus propõe Uma ordem de valor na vida Como também Um forte senso de justiça Nem sempre existe Este equilíbrio Na vida das pessoas Nem coerência Mas é interessante que Jesus lembra Com sua boca Este povo diz que me respeita Mas na verdade O seu coração está longe de mim E parece falar aos dias de hoje Jesus fala comigo Jesus fala contigo agora Ele nos chama atenção Para que possamos abandonar Todo tipo de inverdade E que com certeza Não nos permite Fazer uma experiência Do mandamento de Deus E assim Contemplar esse Deus Que nos favorece O amor E a misericórdia O Papa Francisco Ele comenta sobre este texto Do Evangelho Ele diz que Jesus Enfrenta Um tema muito Muito importante Para todos nós Jesus fala Da autenticidade Da obediência ao Pai A palavra de Deus Contra qualquer Contaminação mudana Ou formalismo legalista A narração inicia Com a objeção Que os escribas E fariseus Dirigem a Jesus Acusando seus discípulos A não seguirem os preceitos Rituais Segundo as tradições Deste modo Meus irmãos E minhas irmãs Os interlocutores Pretendem prejudicar Com certeza A credibilidade de Jesus Eles ficam querendo Pegar Jesus à prova Mas Jesus é sábio Mas Jesus conhece O coração De cada um De cada uma Jesus sabe Quem é você Quem sou eu Ele conhece A nossa essência E por isso Quanto mais próximo Nós estarmos De Jesus Quanto mais próximo Nós estarmos A essência do amor Esse amor Que é Jesus Seguir os passos Dele E seguir os passos De Jesus É seguir as suas orientações O seu projeto de amor E o seu plano A salvação Jesus é a salvação Ele veio trazer Para mim Para você Para nós Então vamos acolher Jesus Vamos acolher A sua proposta de amor E o Papa Francisco Me convida Convida você Ele como um pastor Como um homem de Deus Um santo padre Que vem nos orientar E é tão bom A gente ter alguém Que esteja sempre Nos convocando Chamando atenção Daquilo que muitas vezes Deixamos passar Despercebido Em nossa vida Amigos pela fé Vamos nos entregar A Deus De corpo e alma Nos entregar A Deus Plenamente Sem duvidar Sem medo E quando eu falo Referente ao medo É quando a gente Tem certeza Que Deus está conosco Que Deus está Nos acompanhando A todo instante E por isso é bom A gente se entregar a Ele É bom A gente pedir para Ele Senhor Envia-me Envia-me O Teu Espírito Santo E por isso agora Você que está Em sintonia Conosco Eu te convido Para rezar assim Vinde Espírito Santo Enchei os corações Dos Vossos fiéis Acendei neles O fogo Do Vosso amor Enviai Senhor Vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra Então vamos Trazer para perto De nós A Sagrada Escritura A palavra de Deus Os textos sagrados Porque Nós precisamos Dessa força Inabalável E aí a gente Vai conhecendo A cada dia A cada passo O caminho do Senhor E fazendo Essa experiência A gente tem Uma intimidade Forte com Ele Essa intimidade Que tem como Um efeito Como fruto A nossa A nossa oração A nossa fé A nossa perseverança O fruto Maior É a gente dizer Senhor Eu quero me comprometer Com o Teu reino E comprometer Com o reino De Deus Não é ficar Apenas apegados A meras tradições Entre aspas Essas tradições Que eu quero Que eu me refiro Como Jesus diz Que muitas vezes A gente se preocupa Em viver a aparência Mas não Nós temos que ser Verdadeiro Autêntico Transparente Como uma vitrine Que quem passa Por ela Vê o que ela tem Então Ser transparente É dar testemunho Desse Deus amor Desse Deus Que é o ser Onipotente Então Vamos a cada dia Abrir o nosso coração E dizer Vem Senhor Em mim morar Busca Jesus Em plenitude Do Santo Espírito E do Seu amor Deixa que Ele Te envolva Te envolva Em seu calor Deixa Jesus Cuidar das coisas Que atormenta O Teu viver Qual luz do alto Ele virá Sobre o Teu ser Ó Cristo Meu Cristo Vem em mim morar Cristo Meu Cristo Vem em mim morar E agora queridos irmãos e irmãs em Cristo Meu irmão, minha irmã em Cristo Mais uma vez Eu vou te fazer um convite Sempre faço E confio E acredito Que logo após esse convite Você Que ainda não se inscreveu no canal Caminhar com Maria Vai lá no Youtube Procura Caminhar com Maria Se inscreva no canal Ativa o sininho de notificação Porque assim você receberá As notificações Do próximo vídeo Da live Também Deixe o seu like Quando você deixa um like Na live Ou no vídeo Significa que você gostou Claro que você só vai deixar o like Se você gostar E quando você deixa seu like O Youtube reconhece Que o vídeo está sendo bem assistido Comentado E aí Ele mesmo recomenda Para que outras pessoas assistam E assim Seremos multiplicadores Da palavra de Deus Porque o canal Caminhar com Maria Tem esse objetivo Levar Jesus Cristo Nos quatro cantos do mundo Então Aqui eu convido você Mais uma vez Vai lá e se inscreva Convido também A você Para procurar O canal no Youtube SM Documentários Do nosso irmão Amigo Em Cristo Amigo pela fé Beto Silva Um jovem De fé De fé cristã Consciente E que tem um canal assim Maravilhoso Então vai lá Visita E se inscreva Ativa o sininho de notificação E deixe também O seu like Ele tem livros Vídeos Maravilhosos Então Segue também O Beto Porque Quando a gente fala De canal E várias plataformas Que nós utilizamos Para fazer o bem Para falar do bem E viver esse bem Então isso soma Para nossas vidas E o mundo precisa Cada vez mais Da mensagem do amor Da mensagem da fé Do cuidar-se E do cuidar do outro E sobretudo também Cuidar da natureza Por isso Meu irmão Irmã em Cristo Amigos pela fé Conto com você Vai lá E inscreva-se E inscreva-se